No segundo semestre deste ano, quem passar pela Avenida Soares Lopes vai notar algo diferente. É que ela vai ganhar uma nova iluminação, mais bonita e mais moderna. Para que aquela avenida seja novamente a nossa geradora de renda e emprego, fortalecimento do turismo, para utilizar o nosso esporte, um equipamento para a família, é a requalificação da Avenida Soares Lopes. A ordem de serviço já foi assinada e os trabalhos começam imediatamente. Ao todo, serão 80 postes em toda a avenida. Você tendo uma ambiência que lhe agrade, um lugar que você tenha segurança, boa iluminação, serviços, limpeza e beleza, só tem a agradar, não somente os moradores, mas aqueles que também vão nos visitar, virão nos visitar sempre. Para este urbanista, a chegada da nova ponte deve mudar o sistema viário ao entorno da avenida. Entre o acesso da nova ponte, a cidade, ali é o centro, e a 2 de julho. Então, a gente cria um grande estacionamento com praticamente 900 vagas, 270 vagas. Vai ter giro de veículo no centro. Então, a gente vai potencializar o comércio, porque a gente vai ter mais áreas de estacionamento. O anúncio da obra ganhou elogios e foi bem recebido pela cidade. Então, eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa da Prefeitura. Vai trazer uma dinâmica nova para o nosso comércio. Ilhéus pode dar um salto qualitativo no turismo e para os moradores daqui da cidade. Isso é muito importante, porque o centro comercial realmente precisa dessas vagas para o consumidor vir e consumir o nosso comércio. Se você requalifica a cidade, você vai ter muito mais opções do comércio crescer nessas condições. E aí E aí E aí E aí E aí E aí